E hoje nós vamos aprender mais uma das receitas apresentadas no espaço Cozinha Show da Expo Inter. Vamos aprender a preparar uma deliciosa panqueca de milho. Olá, me chamo Claudiane Silva Nascimento da Luz, sou extensionista rural social da Imater RS Ascar e nutricionista. Hoje nós vamos aprender a receita da panqueca de milho com doce de leite, no espaço da Cozinha Show da Expo Inter de 2021. Este espaço, que tem como objetivo dar visibilidade e incentivar o consumo dos produtos das agroindústrias familiares e alimentos locais da agricultura familiar, é coordenado pela Imater RS Ascar, que acessora as famílias rurais na inclusão social e produtiva e que encontram nas agroindústrias um espaço para utilizar sua produção agregando valor. Tirando renda e contribuindo para a garantia da segurança e soberania alimentar. Vamos aprender a receita então? Para fazer a receita da panqueca de milho com doce de leite, você vai precisar de... 1 xícara de chá de farinha de milho 1 ovo inteiro 1 xícara de chá de leite 1 pitada de sal 1 colher de sopa de óleo de milho 1 meia colher de sopa de açúcar mascavo 1 colher de chá de fermento químico em pó A farinha de milho e o açúcar mascavo São produtos que podem ser adquiridos nas agroindústrias familiares em várias regiões do estado Procure a mais próxima de você Nós vamos começar a receita colocando todos os ingredientes do liquidificador Agora vamos bater por cerca de 1 minuto Onde a frigideira com óleo Leve ao fogo Deixe esquentar Quando estiver bem quente coloca uma concha da massa Onde está? Onde está? Onde está? Vamos lá. 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 Ó, está pronta a nossa panqueca. Vamos fazer o recheio. Para preparar o recheio, nós vamos utilizar duas colheres de sopa de mel, meia colher de chá de canela moída, três colheres de sopa de suco de limão, três bananas picadas e meia xícara de chá de amendoim. Nós também podemos utilizar como opção de recheio o doce de leite e a goiabato. Esses ingredientes também podem ser adquiridos nas indústrias familiares da tua região ou no pavilhão da agricultura familiar da Espointer. Numa panela mistura o mel, a canela em pó e o limão. Cozinhe por alguns minutos até formar uma calda. Depois de formada a calda, coloque as bananas picadas e misture. Coloque as panquecas com recheio de banana. E cubra com amendoim. A panqueca pode ser servida como lanche, com acompanhamento mel, goiabato e doce de leite. Esses produtos também podem ser consultados na FEVAF, a Feira Virtual da Agricultura Familiar, onde nós temos as indústrias familiares e os agricultores que comercializam os seus produtos. Procure no seu município ou na sua região. Podes encontrar essas e outras receitas no aplicativo da Emater, na Expointer, que pode ser baixado neste endereço abaixo e também no site da Emater. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no Youtube. Acesse youtube.com.br ematerrs E agora vamos às mensagens dos nossos telespectadores. A Valesca Terezinha, de Ubatuba, São Paulo, nos escreveu um e-mail através do site da Emater, dizendo que conheceu a instituição há poucos dias. Ela nos conta que gosta de utilizar produtos diferentes e que encontrou a receita com a mandioca coco. E ela gostaria de saber da possibilidade de adquirir muda dessa raiz. Nós falamos com a extensionista rural da Emater, do município de Venâncio Aires, Jaime Isabel Yenisch, que nos explicou que o aipin coco, também conhecido como coquinho ou variedade tucana, tem esse nome popular porque a utilização na culinária é muito próxima à do coco. Ele não serve para o consumo tradicional em pratos salgados, pois tem textura e sabor diferente. Por isso, é utilizado em pratos doces em substituição ao coco. E é uma variedade crioula muito antiga e, por isso, não existe o plantio comercial. E a Emater não fornece as mudas, mas atua na divulgação das variedades das diferentes formas de utilização. De qualquer forma, a gente agradece o contato, a participação. Obrigada, Valesca. E se você também quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br E a gente termina por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!